1, 2, 3, 4, 4, 5, 6, 7, 8, 8, 9, 10. Esplode coração, Essa noite de fogueira de balão Feita para consagrar a nossa união Para sempre eu e você Nesse São João Quero queimar a fogueira da paixão E amor incendiar o coração Até ele derreter Quero o samponeiro lá nos Capundó E teu pé de serra pra tocar porró Sentindo teu cheiro, cheiro, serudor No barulho teu beijo, beijinho matador Uou, 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 uou Pois só contou em um que falou E São Pedro combimou, combimou, combimou E nessa noite tão linda seria meu amor Amor, uou, uou Pois só contou em um que falou E São Pedro combimou, combimou, combimou E nessa noite tão linda seria meu amor Amor, uou, uou, uou Espó de coração Essa noite de fogueira, de balão Feita para consagrar a nossa união Para sempre eu e você Nesse São João Quero queimar a fogueira E de amor incendiar Memboração Até ele derreter Quero o samponeiro lá nos Capundó Do pé de serra pra tocar porró Sentir o teu cheiro, cheiro, serudor O barulho teu beijo, beijinho matador Foi Santo Antônio que falou E São Pedro combimou, combimou, combimou Que nessa noite tão linda seria meu amor Amor, uou, uou Foi Santo Antônio que falou E São Pedro combimou, combimou, combimou Que nessa noite tão linda seria meu amor Amor, uou, uou Amor, uou, uou